Olá, turma, tudo bom? Veremos agora o modelo 1B. O modelo 1B parece muito com o modelo 1A, porém com algumas mudanças. Nós vamos aqui colocar um comando para ter um local com múltiplas capacidades. Terá o comando para divisão de entidades. Quando chegar uma peça aqui na serra, vai sair 5 peças para o torno. Ou seja, chega a matéria-prima para a serra e sai depois 5 peças para o torno. Aqui vai ter um comando chamado combaio. Quando chegar aqui 10, eu acho que está muito 10, sai do torno térmico e vai para o palito de saída. Nós temos agora novidades bem interessantes para ser implementado no modelo 1B. Locais com múltiplas capacidades, divisão de entidades e o comando combaio. Vamos lá. Inicialmente vamos aqui, arquivos, salvar como, e mudar para modelo 1B, salvar. Primeira coisa, construir locais, capacidade do palito de saída, vai para 1000, o tratamento térmico 10, e aqui tem 5. Beleza. O que mais? Construir processo, matéria-prima que está na serra, peça, destino, torno. Aqui em regra, vamos inserir 5, que agora aqui vai ser 5 peças para o torno. Ok. Em construir processos, o que nós faremos? Vamos aqui, peça que está no tratamento térmico, opções. Comando combine 5, ou seja, quando aqui formar um lote tamanho 5, aí sim que vai para o palito de saída. E aqui é a mesma coisa, combine 5. Perfeito. Agora em construir locais, clica na entidade, desmarca o novo e vamos buscar aqui, medidor. Clicando aqui, editar imagem, mostrar a escala. A mesma coisa aqui, medidor, editar imagem, mostrar a escala, tem a opção de mudar a cor de enchimento. Perfeito. Agora vamos, vamos exibir, zoom, ajustar o layout e vamos simular. Então aqui chegou em 5, já vai enviando produtos para o nosso palito de saída. Vamos aumentar a simulação aqui, simulação opções, a 30 horas. Porque vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Vamos estar vendo aqui agora. Chegou 5, vai para o palito de saída. Completou 5 aqui, sai do sistema. Show de bola. Sim, vamos ver os resultados. Vamos aqui. Que saiu aqui, teve a formação de 10 lotes de tamanho 5 e aqui saiu 2 lotes de tamanho 2, né? 2 lotes de tamanho 5, digamos assim, de produtos acabados do sistema. E aqui, clicando em locais, podemos verificar quais são os possíveis gargalos. Mais uma vez, a serra é uma candidata a ser gargalo do sistema, que tem a maior taxa de uso. Perfeito. Vamos aqui, construir locais e vamos aumentar a capacidade da serra para 10. do torno para 5 e para a fresa para 5. E vamos simular novamente. Simulando aqui por 30 horas. Lembrando que essas simulações estão determinísticas, não estão estocásticas ainda. Perfeito. Está encerrando aqui. E vamos ver as estatísticas. Aumentou bastante aqui. Nós tivemos aqui uma quantidade de, como formava 5, lotes todos acabados para ser exportados. Para sair do sistema, digamos assim, saíram aqui um total de 14. Total de peças, 3.65, lotes. Tivemos aqui 70 lotes com tamanho de 5 peças. Muita coisa que saiu do sistema aqui. Tempo médio de operação. Em locais. Podemos examinar. Quem é o gargalo? Agora ainda permanece a serra como gargalo. Nesse sistema. Beleza, turma? E esta foi a nossa aula do modelo 1B.